Eu sou o bolusco. O bolusco? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tia, tudo bem? Tudo ótimo. E com vocês? Eu tô bem, Tia, tô bem. Pessoal, vamos começar a lançar aula de hoje falando sobre os textos da semana que vem. É, professora. Claro. Então, eu esqueci meu material todinho na casa da minha mãe. Só tô com um caderno aqui. Sim, só que foi a folha branca e uma caneta. Não, olha só. Não, devem ter esquecido. Já entregaram na meia-a-me na meia-a-dô. Alzheimer. Só que vocês esqueceram. Não, mas se entregaram na meia-a-dô. Já, já entregaram na meia-a-dô. Por isso que eu tô falando. Não, não esqueceram de entregar aqui. Pessoal, os textos do terceiro trimestre começam... Começam no dia 23 do 8, segunda-feira que vem. O primeiro é o de português. Será na plataforma. Então, esta semana, nós vamos fazer revisão, organizar o caderno, ver se tá tudo bonitinho, anotadinho. Oi. Então, a prova vai ser papel ou vai ser também online? Na plataforma. Também a prova? Isso, todas elas. Ah, pra mim, né? O bom de ser, tipo, na plataforma, é que na hora que você faz o teste, você grava qual foi a sua nota, e na hora que você faz a prova, você já consegue somar. Exatamente, né? Alguma outra coisa. A nota aparece pra você. Eu sinto muito... Outra coisa. Logo que voltamos das férias, vocês receberam um simulado, né? Esse simulado também é para entregar no dia 23, ok? Pra mim, são quatro ciências. Ok. Então, olha só. Vejam pra mim se tem algum exercício no caderno pra corrigir hoje. Essa semana... Professora... Sim, professora. Eu tô sem meu caderno, professora. Eu tô sem livro. Sabel, o que você tá aí? O que você pega aí? Calma. Olha... Só um caderno... Um folha branca. A alma. E a alma. Meu Deus! E meu corpo. Pessoal, posso falar? Pode, professor. Desculpa. Esta semana será a semana de revisão, o resultado. Então, vamos olhar aí o caderno. Eu acho que tem um exercício pra corrigir. Calma aí. Calma. Esqueci que é uma outra matéria. Ana Beatriz, Ana Carolina, vamos. Vamos lá. E aí, professora. Você lembra da cadeira que você tinha passado? Ela disse que só ia mora quem mostrasse o dever pra você. Ah, deixa eu olhar aqui, então. Professora. E a gente chama o lixinho. Pra você. Acabou. E a gente chama o lixinho. Acabou. Se eu não me engano, o João Pedro mandou a foto de um dever que você acha que foi passado na última aula. Não foi na quinta-feira? Dia 12. Dia 12. Eu não sei por dia, meu anjo. Não sei por dia. Eu também não sei, mas tá bom, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Treze pra sexta-feira. É, eu até lembro que a última aula que eu vi foi naquela aula de verbos e tal, acho que eu falei que estava sem espaço no caderno. Pois é, Iusma. Tá, eu vou ter que procurar. Vamos lá, pessoal. Caderno de português. Correção do dia 12 do 8. 16. Vamos. Vamos, pessoal. Todo mundo com o caderno aberto. Calma aí, professora. Eu vou pegar uma caneta, que eu não abro meu estojo faz uns três dias. Eu vou pegar uma caneta no estojo do meu irmão. É, né? Por causa de uma aranha. Agressora, que mídia. Todo mundo com o caderno aberto. Iusma, caixa fogo na aranha, por favor. E isso, vocês são muito abrissores. Aqui é no caderno, né? No caderno, pingo. Você não tá com ele aí? Por aqui, pega meu caderno. Quem não passa a incisar, se pedir de fogo. Pessoal, só estou aguardando o Davi. Vamos falar de fora. Vamos entregar as qualidades que sobraram. A gente vai iniciar. Olha só. Tem poucas pessoas na sala. Então, vamos espalhar. Richard, pode vir um pouquinho mais pra frente. Aqui, ó. Tem ninguém aqui. Não é tão lindo que pode espalhar. Ela tá vazia. Tinha. Alô. Ana Carolina. Ana Carolina. Vamos distanciar. Vamos fazer isso aí pra copiar ou é aquele dever? É aquele dever. É. Ah, não esqueci de que eu não tô faltando. Ah, não esqueci de que eu não tô faltando. Pessoal, vocês já estão com o padrão aberto no dever? Sim, 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 sim. Bom, professora, eu esqueci que eu faltei nesse dia. Eu pensei que você tá falando de outro. Eu acho muito. Davi, estávamos todos esperando. Vamos? Esbalabra, mamãe. Vamos. É, no teste, vai cair e sair, não vai, tipo, transitivo, intransitivo, direto, direto. Deixa eu colocar quais são as matérias pra você. O que é? Vou olhar aqui nas minhas, mas passar pra você. Nossa, Nathalina, vamos, sabia? Número um, sabia? Número um. Subir os verbos e locuções verbais das orações. Letra A. Tenho outro plano. Qual é o verbo dessa frase, pessoal? Tenho. Tenho, muito bem. Então, vamos ver o plano aí, ó, sublinhar. Letra B. Vamos nos esconder atrás da porta do banheiro. Hã? Vamos nos esconder? Nessa frase aqui, nós temos uma locução verbal. Vamos nos esconder. Formada por mais de um verbo. Vamos nos esconder. Vamos nos esconder. Vamos nos esconder. O nós não entra, não, porque o nós é pronome, tá? Vamos nos esconder. Deixa eu colocar em vermelho. Vamos nos esconder. Vamos nos esconder. Letra C. Quando um vampiro entrar. Qual é o verbo? Entrar. Entrar. O pessoal da sala também quer responder. Letra D, a gente pula em cima. Pula, pula. Muito bem, pessoal online. Ana Carolina, você tem esse exercício? Não? Pois é, eu gosto de ser mais bem. Vamos lá, número 2. Oi? Pessoal, pessoal, vamos. Número 2, é aquele quadro. Ana Carolina, olha só, já que você não tem o exercício, copia. Número 2, complete fazendo a análise das orações do exercício anterior. Então, eu coloquei sujeito, classificação, predicado eu já coloquei que é verbal, embora nós não tenhamos ainda visto, né? O quadro verbal, não, não, mas aqui vocês só vão colocar o predicado. O predicado vocês já sabem. Objeto e circunstâncias. Nem todos os quadros serão preenchidos, tá? Vamos lá, vamos lá, letra A. Ah, letra A, pessoal. Tenho outro plano. Qual é o sujeito dessa frase? Plano. Não, tem, é verbo. O que é isso, pessoal? Tenho. Tenho. É o sujeito dessa oração. Desinencial. Muito bem, Davi. Se no número 1 nós sublinhamos tenho como verbo, tenho não pode ser sujeito. O sujeito dessa frase é oculto. Qual é o pronome que está oculto nessa frase? Eu. Eu. Então, nós vamos ficar aqui na letra A de classificação. Oculto. Eu. Pessoal, concentração. Essa semana é para corrigirmos os exercícios, tirarmos as dúvidas, organizarmos o caderno. Vamos lá. Ainda na letra A, qual é o predicado, pessoal? Se o sujeito é oculto, toda a frase faz parte do predicado. Então, tem o plano. Eu não ia ler, porque senão... Fala, Davi. O que você quer? É. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Objeto que nós... Ana Carolina e Richard, se for pra ficar atrapalhando a aula inteira, não vai dar, não. Vocês dois. Vocês dois que estão me atrapalhando. Ana Carolina, você nem o exercício tem. Ela tá copiando. Vixe, não esquece a brincadeira que tá do seu lado. Então, isso. Deixa eu falar sozinho. Vamos lá, pessoal. O objeto que nós aprendemos dia desses, que é o complemento do verbo. Então, olhando aqui o predicado, tenho outro plano. Qual é o objeto dessa frase? Nada. Nada. Sim. Pessoal online. Qual é o objeto? Só plano? Outro plano. Outro plano. Lembrando que o objeto é o complemento do verbo. É a parte que completa o verbo. O verbo é tenho, tenho o quê? Outro plano é o objeto. Outro plano. Nessa oração, não tem circunstância de ouro. Pessoal aqui fica assim, constrói? Não existe. Então, vamos colocar aí um tracinho. Vamos colocar mais tracinho. Não, sei lá. Vamos colocar mais tracinho. Na letra B, sujeito. Vamos nos esconder atrás da porta do banheiro. Novamente, muito bem, Davi. Sujeito oculto. 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 É nós, né? Nós. Muito bem. Nós. Nós. Vamos lá, Davi. Sem brincadeira. Predicado verbal. Se o sujeito é oculto, toda frase faz parte da... Não pode nos esconder atrás da porta. Vou diminuir, tá? Será que eu vou ter que chamar a Beth aqui? Vejam para a sala vazia. Objeto. Atrás da porta. Aqui pode ser que fique um pouquinho difícil para vocês? Porque nós ainda não estudamos as funções dos pronomes oblíquos, tá? Então, aqui eu vou dar a resposta. O complemento aqui é noite. Não, é só noite. Só noite. Ah, tem que escrever. Só no quadro. Qual é a parte nessa frase que indica uma circunstância? Atrás da porta do banheiro. Atrás da porta do banheiro. Não há uma circunstância de lugar. Letra C. Quando um vampiro entrar sujeito. Não. Não. Vampiro. Vampiro. Um vampiro. Não é só vampiro, não. É um vampiro. Vou falar mais não. Se um vampiro é o sujeito, qual é o predicado, pessoal? Toda a razão. Entra. Entra. Se a frase para no verbo entrar, tem objeto? Não. Não. Então, nós vamos colocar um tracinho. Tinha. Oi. Toda frase tem sujeito. Pode ser que não. Nós temos frases com oração sem sujeito, sujeito oculto. Nessa frase, há alguma circunstância? Também não, porque a frase termina no verbo. Letra D. A gente pula em cima. Sujeito. Não. Sujeito oculto. Sujeito simples, a gente. Nossa, C, E. Um segundo. Essa aqui é a letra D. Alfabeto certinho. Não. Eu vou colocar ela. Nossa, C, E. Vou nem mexer muito, deixa assim mesmo. É... Predicado... Pula. Pula. Olha, vamos para a raiz da frase. Pula. É em cima. Tem objeto nessa frase? Tem objeto nessa frase? Tem ou não? É em cima. É em cima. Não. Não, porque pular é um verbo... Como é que me vai acertar? É intransitivo. Muito bem, Davi. Pular é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Quem pula, pula. A gente pula. Ah, então... É o que você falou aqui, dá pra mim. Acho que é tipo um acessório, né? Esse final é tipo um acessório. Exatamente. Em cima é um termo acessório. É a circunstância de lugar. O que você falou aqui? Número 3. Classifique o sujeito da oração a seguir. Enjoou das palavras pisadas? Sujeito oculto? Tocou o bolso. Não é, hein? Acertei. Então, vamos começar. Tocou um minutinho. Tocou um minutinho. Depois eu fui pra cima aqui. Tocou um minutinho. O que é que está oculto aqui? Você, você, você enjoou as palavras de cuidado? Agora, escreva o predicado e sublinhe o verbo. Se o sujeito é oculto, o predicado é... Muito bem. Se o sujeito está oculto, significa que toda frase é o predicado. Enjoou as palavras. Escrevemos o predicado. Qual é o verbo desse predicado, pessoal? Enjoou. Enjoou. Tem que sublinhar. Enjoou. Então, é para escrever e sublinhar. Número 5. Faça o que se pede. Letra A. Depois do verbo da oração acima... Oi? Rapidinho. Depois do verbo da oração acima, faça uma das perguntas. O que, quem, a que, a quem, de que, de quem, em que ou em quem. Qual é o verbo, pessoal? Enjoou. Enjoou. Qual será a pergunta? De que, de que, de que? Enjoou. De que? De que? Nossa, enjoou certinho. Eu vou acertar. Calma, pessoal. Oi? O pessoal está no paciente. De que é a pergunta, tá, pessoal? Eu pensei em de quem também, mas, normalmente, às vezes, você fala de que. A pessoa fala de uma pessoa. Aí, assim, você pergunta de quem. No meu caso, é assim. Escreva a resposta a essa pergunta. Dez palavras cruzadas. Muito bem. Mais palavras. As palavras da resposta, Davi, exercem a função de... Objeto. O complemento do verbo enjoar, tá? As palavras cruzadas. Não é o objeto. Muito bem. Oi? Oi? Olha só, quem já terminou de corrigir o caderno? Vamos abrir o livro na página 49. Aê, tia. Finalmente, meu livro. Eu não tô mesmo. O meu espaço de português acabou. Tive que pegar um espaço novo. Vou ter que comprar outro. Até o fim do ano, eu vou ter que comprar outro caderno. Caramba. Estão escrevendo bastante. Nada. É, minha letra... É que faz, é que faz. 49. 40, eu acho. 49. Ponto, mas só. Ponto, mas só não coloquei no teste, tá, pessoal? 49. Que bom. Paz na 49. 49? 49. Pronto, bom. Professor Juliana, pode ler. Dias, o João Pedro pode ler? Ponto, ponto, ponto. Isso é um bom. Vou colocar aqui, pessoal, antes que eu me inscrever. Matéria do teste de português. Pessoal, pessoal, vamos prestar atenção. Caraca, o Pabllo, agora que é nosso Pabllo de lá, não é? É, eu vou... 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 E aí E aí E aí E aí Coloquei também uma perguntinha, uma testa que está no módulo 2, porque a senhora não colocou no teste no módulo 2, então coloquei nessa que foi. Acentuação dos ditongos abertos e atos. Essa segunda matéria aqui, a acentuação dos ditongos abertos e atos, está no módulo 2, logo assim que eu voltei, foi a primeira matéria que nós vimos, tá? Então é só isso aí. Anote, hein? Caramba, tinha só isso? Só. Tinha as páginas de 2049 e a redação? Não, página 49 nós faremos agora. Pontuação, claro. Algumas páginas que eu estou pulando, que vocês vão estar em redação. Ah, tá. Tá? Nesse módulo 3 tem muita coisa de redação, né? Não parei pra ver ainda não. Então, depois ela passou o bebê, ela tem que ver se eu não faço. Então, já tá falando a parede. Não, já tá falando a parede. Deixa eu ver se ela tem que ter que fazer. Não tem que ver. Nossa. Aqui também entra os cumprimentos, tá? Vou até colocar aqui, ó. Vamos, pessoal. Professor, semana passada você não passou nada do livro também, não, né? Semana passada nós corrigimos um exercício no livro sobre transitividade verbal. Ah, depois eu vou pegar a página, então. Semana passada eu acho que eu só... Eu ia vir mal a sua, só que eu tive que sair mais cedo. Seja um parque de 49? Tá pagando 49? Tá 49. Vamos lá, pessoal. Podemos? Podemos? Olha, Carolina, posso? Pessoal, na página 49, está escrito pontuação, tem até um... Um dizer aqui no livro do professor... Vou ler pra vocês, no livro de vocês isso não aparece, tá? Porque é só no nosso dos professores, tá? Assim, ó. Se julgar adequado, releia a sessão Estudo da Língua do módulo 1, capítulo 2 do 6º ano, no qual é introduzido conteúdo de pontuação. Então, pontuação não é um conteúdo tão novo pra vocês, né? Vocês já estudaram isso em séries anteriores, né? Eu fiz já estudar. Oi, Ana Fernanda. E se, Ana Fernanda? Lê pra mim. predicação verbal verbos transitivos e intransitivos e de ligação complementos verbais sim do jeito que está aqui vamos lá então pessoal, pontuação não é uma matéria nova para vocês, né? vocês já aprenderam no sexto ano acredito que também quando estavam no quinto acho que no quarto também não foi pontuação enfim número um leia o texto abaixo e descubra uma modalidade esportiva diferente Davi, lembra-me chokeball é isso? chokeball o esporte que promove a paz vamos lá hoje eu vou falar de chokeball é chokeball chokeball criada na década de 1960 a modalidade é uma intervenção do médico sulista Herman Brandt ele observou que o esporte foi que se solicitou físico na saúde e para seus atletas principalmente por causa de violência e de jogadeira e então foi criada uma modalidade que não exige como assim daí o apelido o esporte da paz o nome vem da impressão das palavras choke e representam a batida da bola em inglês bola por poucas regras o esporte é muito característico de violência e foi que você faz em qualquer espaço patra, grana, areia e até que seja o jogo consiste em não deixar a bola ligar no chão quando é ameaçada no quadro uma espécie não é permitido interceptar o dirigir a bola durante a ação que é que o parque pode fazer com que qualquer lado da bola o que é necessário para uma bola de limpo em doado sem por cento um vez em cura nação de cicatrizial certo já a vez para cada tempo tempo de treze tempo de quinze minutos população a equipe marca quando a bola ameaçada bate em um dois quadros e cai no chão sem que a outra equipe a remover como a equipe dá mais três shots na bola antes de ameaçar mais de três segundos com a bola em ponto da equipe três passes circulando a bola e o intercepto uma passe muito bem e o que vocês acharam dessa modalidade esportiva parece legal consegui escutar noite só Renata disse que parece legal mas alguém pessoal online o que achou consegui escutar noite na minha opinião parece interessante não conseguiram não mas eu não consegui escutar eu achei interessante por que essa modalidade esportiva foi criada a resposta tá aí o tempo deve estar do risco físico exatamente porque os esportes coletivos ofereciam risco à saúde física dos atletas né por causa dos casos de violência como é citado aí entre jogadores sim portanto essa modalidade foi criada para evitar o risco físico né vamos agora às questões é escritas página 50 quais sinais de pontuação foram empregados nesse texto vão falar todos que vocês encontram quais são interrogação ponto final vírgula interrogação ponto final dois pontos vírgula dois pontos dois pontos ponto e vírgula aspas aspas parênteses parênteses não precisa ser nessa ordem tá mas vamos lá eu já vi aqui os parênteses as aspas o ponto de interrogação vírgula ponto final dois não fraze não dois pontos e ponto e vírgula tá eu vou então como aí ó deixa eu colocar aqui não já pode repetir a aspas pô deu a pô que tal já vou olhar aí página 50 olha depois eu vou pedir a Beth pra dar uma olhadinha no caderno no livro de vocês dois são só de corpo presente a cabeça tá lá em outro lugar parênteses letra C vamos lá então parênteses aspas ponto de interrogação dois pontos dois pontos vírgula vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula o que é isso é só um minutinho um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis foi não mudou aqui sozinha pessoal vou vou consertar tem aquele tracinho também no início de frasa não tá mudando não travessão tem também travessão vamos lá vamos lá letra D tô gostando de ver a conversa sinceramente eu não sei nem pra que que alguns vêm como se não estivesse aqui não estão participando não estão fazendo nada letra D você já estudou o uso da vírgula com que função ela foi empregada no trecho abaixo vamos ver ó o nome vem da junção das palavras choke que representa o som da batida da bola no quadro igual do inglês bola a vírgula nesse trecho foi utilizada para quê pessoal? pra separar onde conseguiu no fado de cada um para saber vamos lá é a bola no quadro vírgula igual vírgula do inglês bola uma pausa quando a gente estiver falando se é a pausa no caso aqui pessoal a vírgula foi utilizada para isolar frases explicativas eu coloquei que era pra eu tinha colocado que era pra separar o significado de cada coisa letra E com que função os parênteses foram utilizados na primeira frase do texto e aí pessoal essa é pra marcar lá na para apresentar uma explicação sobre o assunto ó você já ouviu falar no chokeball parênteses pronuncie-se chokeball uma indicação de como os atores devem atuar como eles devem pronunciar foi utilizado para apresentar uma indicação de como os atores devem atuar para apresentar uma explicação sobre o assunto para indicar elementos da referência acho que é a primeira acho que é a segunda para apresentar uma explicação não é isso? tá explicando aqui como se pronuncia então é a opção do meio eu sabia vamos aí pessoal vamos parar aqui bom dia bom dia já quer que seja aí bom dia pessoal vou parar aqui amanhã a gente continua ok hoje eu pego achar nada com ela tá bem? você veio de casa? quer que eu tire print de quem tá presente? oi? quer que eu tire print de quem tá presente e te mande no privado? se você puder sim tá bem? eu não vou eu não vou eu não vou tá 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 tchau 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 tchau